Bom dia! O câncer tem cura e eu ajudo pessoas com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, sou mais do que nutricionista, passei por aquilo que você está passando agora, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e hoje, para quem me acompanha, para quem conhece, é a querida live corrigindo sua refeição. Então, fique à vontade apenas para as pessoas ao vivo e para as pessoas que mandaram pergunta no story ontem, colocar a refeição. Fico feliz da participação de todos, mas às vezes as pessoas escrevem nos comentários a refeição que ela faz. Eu não corrijo refeição de comentário, apenas das pessoas que colocam ao vivo. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo, espero que você esteja com a querida água, para que a gente possa cada vez mais avançar numa vida saudável, toda vez aqui entrando nas lives, para trazer o melhor conteúdo de nutrição e oncologia para você, desejo reduzir o número de pessoas que morrem no Brasil, exatamente com essa alimentação para remissão, que é possível, é real e dezenas de pessoas já colheram esse benefício. Desejo que você também seja a próxima pessoa a colher esse benefício. Então, deixa eu hidratar um pouquinho aqui para dar exemplo. Sejam bem-vindos todos. A Célia, a Zá, a querida Salete, a Fátima, Ana Divina, a Adriana, a Luzia, a Nina, a minha colega Toledo. Sejam todos bem-vindos aqui no TikTok também. Mais pessoas acompanhando, a Helenice, a Rosane, a Antônia Neta, o Kleber, a Cristina. Sejam todos bem-vindos. Se você não segue o meu conteúdo, aproveite essa oportunidade para acessar o melhor conteúdo de nutrição e oncologia, na minha visão que nós temos, para que você tenha cada vez uma vida livre de porcarias, livre de coisas ruins e caminhe cada vez mais de uma maneira saudável. Então, a Claudinha mandando bom dia, que nossa semana seja muito abençoada. Amém, Claudinha? Obrigado aqui pelos votos e vamos puxar aqui já as refeições. Vamos começar direto no ponto especial, que é esse de corrigir sua refeição sem ter a intenção de substituir a orientação do seu nutricionista. É apenas para que você tenha uma reflexão e um pensamento mais adequado durante esse tratamento, tá bom? Então, deixe-me compartilhar aqui. Tem várias refeições, acho que é bem interessante aqui. Então, vamos lá. Café da manhã, um pão francês com requeijão, três torradas integrais e café. Almoço, não apareceu aqui para mim o almoço, deixa eu tentar olhar essa refeição de outra forma. Almoço não foi colocado, só apareceu abreviado. Então, primeiro ponto, eu sempre fortaleço que o menos pior dos pães que nós temos para comprar é o pão francês. É uma opção, é uma oportunidade para você consumir. Tomem cuidado, porque algumas empresas, por conta do aumento do preço do trigo, eles estão colocando soja no pão francês. No rótulo, você consegue ver muitas vezes os ingredientes, porque o pão francês, a padaria precisa colocar um rótulo, uma informação nutricional, mesmo sendo pão. Então, fique atento, caso não tenha rótulo no seu pão, mesmo sendo aquele pacotinho colocado ali na hora. Fique atento em relação ao que você vai conversar com o padeiro. Pergunta para ele qual é a farinha que eles usam, se eles misturam isso com outra farinha, para que você tenha essa consciência. Lembrando que soja, de forma alguma, é adequado e conveniente para qualquer pessoa. Então, ela tem muito agrotóxico, ela tem substâncias que podem ser alimentadores de cânceres hormonais e eu não indico, de forma alguma, o consumo de soja para nenhuma pessoa, inclusive para paciente com câncer. No caso do requeijão, não é proibido. De forma geral, é importante você prestar atenção nos ingredientes desse produto. O ingrediente é diferente de tabela nutricional. Normalmente, quando a gente fala de rótulo, a primeira coisa que vem na mente da pessoa é carboidrato, proteína, gordura, sódio e assim por diante. Mas não é esse ponto que eu estou comentando. Eu estou falando dos componentes que vão fazer parte desse alimento e o termo técnico é ingredientes. Então, dê uma olhadinha nos ingredientes. Se tiver amido, não deveria nem ser chamado de requeijão. É um requeijão falso. Mesmo que seja um requeijão verdadeiro, sem a presença do amido, fique atento no requeijão que você for comprar ou que tiver menos quantidade de porcarias adicionadas, porque infelizmente tem e isso faz parte do papel da indústria. Muitas vezes não preocupada com a sua saúde, mas preocupada com o tempo do produto dela na prateleira. Três torradas integrais. Isso me parece muito aquelas torradas prontas para consumo que são vendidas pela indústria de panificação. Então, eu não recomendo torrada integral, visto que você pode pegar o próprio pão francês dormido. É assim que eu chamo o pão de um dia para o outro. Não sei como você o chama. Você pode cortá-lo e consumir. Geleia pode consumir? Pode, mas eu não recomendo o paciente meu ficar comendo geleia e adicionando carboidrato, que é pão, ou torrada, que é pão, e mais geleia, que é mais carboidrato. E café? Aqui não foi descrito o café. Espero eu que vocês não estejam consumindo o resto de café. E aí eu faço a pergunta. Vocês sabem o que é resto de café? E aí, em seguida, depois eu respondo a um código aqui, eu não consigo ver o nome da pessoa, em relação ao Lugol, que as pessoas estão comentando. Falo para vocês sobre o Lugol com todo prazer. Mas antes, eu quero ler de vocês aqui qual é a bebida que vocês estão consumindo como café preto. É o café tradicional? É o café extra forte? Escrevam para mim aqui, por gentileza, para que eu possa conhecer mais o hábito daquilo que você põe durante o seu dia. Então vamos lá, deixa eu ver, deixa eu perceber aqui qual é o café, para quem gosta, ninguém é obrigado, que vocês estão consumindo. Qual é o café que vocês estão consumindo? É o tradicional, é o extra forte? Não tenham vergonha, vocês não têm obrigação de acertar. A ideia minha é ajudá-los aqui, exatamente nisso. E a Paula colocou, bom dia, eu tomo café tradicional. A outra pessoa colocou o café premium, existe essa denominação café premium, eu já vou falar para vocês. O querido Gilmar colocou aqui o grão moído, existe o grão moído tradicional, existe o grão moído extra forte, existe o grão moído gourmet especial e vários outros. Eu sei que o Gilmar consome um café bom, ele é meu amigo, é um moedor que recebi de presente, que legal né Gilmar? Então ele consome um bom café, mas não significa que ser grão é um bom café. A Marcele fala, não tomo café e por favor, não se sinta obrigado a tomar, mesmo que saia uma publicação científica da melhor qualidade falando que o café é bom. Então a gente sempre tem que lembrar, eu sempre coloco isso, permita que alimentos afetivos façam parte da sua alimentação. A Célia colocou uma refeição aqui muito interessante, eu vou comentar, acho que vale a pena, e ela falou que toma um café tradicional. Então olha que interessante, eu vou aproveitar para entender o tempo que vocês estão aqui comigo, porque a história do café já faz um bom tempo que eu tenho comentado. E outra pessoa colocou que é o café da marca XYZ, não vou divulgar a marca, mas obrigado por ter colocado, café tradicional. Quanto tempo vocês estão me acompanhando? O pessoal que colocou o café e os demais também, são muito bem-vindos. A Tereza falou tradicional, né? A Tereza falou tradicional, coloquem aqui por gentileza, quanto tempo vocês me acompanham hoje, a primeira vez, sejam bem-vindos. Essa semana, um mês, dois meses, eu não sei, né? Coloquem aqui para mim só para eu entender se as informações que eu estou trazendo estão transformando a maneira de vocês pensarem. E aí, eu vou lendo aqui cada uma das colocações que vocês me trouxerem. A Célia colocou palmas aqui, 20 dias. A Zaal, hoje, seja bem-vinda. Começa a seguir quem está a primeira vez aqui. Já aproveito para estimular você seguir o melhor conteúdo, na minha opinião, sobre nutrição e oncologia. Bom dia, Andréia, desejando bom dia. Bom dia, Andréia. A Marcela colocou uma semana. Vamos ver aqui como é que está o segmento, né? Das pessoas. Quanto tempo vocês estão aqui juntos comigo? Porque essa questão do café, eu já falo um bom tempo. Já há meses que eu falo sobre a questão do café. E eu quero muito que essa informação, ela possa fazer parte da escolha quando você for ao supermercado. A Tereza, um mês. A Eliane colocou, faz duas semanas tristes por não ter achado antes. Fique em paz. Vamos pensar de hoje em diante. Tá bom? Seja muito bem-vinda. A Eliane colocou, há duas semanas. Ficou triste porque não tinha achado o conteúdo antes. Não tem problema. Agora você achou. Agora a gente está junto. Maria Catarina, um ano e estou muito feliz. Que bom, Catarina. Que bom. Tereza, um mês. Outras pessoas acho que estão tímidas aí para colocar. A Nina colocou dois meses. Quem está há dois meses já ouviu essa questão do café. Porque eu acredito que toda semana eu fale em algum momento sobre a questão dos piores cafés. Os piores cafés são esses chamados de tradicional e são esses chamados de premium. São esses chamados de cafés extra fortes. Até fechei o olho aqui para lembrar. Então, esses cafés dão uma gastrite danada. A esofagite do adenite acaba com a sua saúde estomacal. E muitas vezes o médico, por não ter conhecimento sobre o processo de produção de alimentos, ele fala que o café faz mal. Não é que o café faz mal. Claro, para quem consome muito, até bons cafés faria mal. Mas é por conta de você ter cafés bons, que eu vou falar para vocês que são cafés gourmets e especiais. Quando você compra café em grão, é possível comprar gourmet e especial. E nesse caso do café gourmet e especial, você tem uma nota, uma qualidade excelente. Então, a nota do café, você vai de 0 a 100. Então, o café gourmet e especial, a nota dele é 8 ou acima de 8. Tanto gourmet e especial. Então, uma nota boa. Nota 8 é uma nota boa. Talvez você fale, nossa, professor, as pessoas me chamam de professor. 8 para mim é excelente. Na escola eu tirava menos que isso. Não, mas nota 8 é uma nota boa. É uma nota boa quem consome café. Nota 8 é bom. E aí, eu vou trocar no ponto da nota do café tradicional e extra forte. É nota 0. Ele não tem nota. Ele não é nem classificado para competição e para premiação. Ele é nota 0. Então, você que come, você que consome, perdão, café tradicional, você que consome o café extra forte, você está consumindo o pior café do mundo. Ah, Nina colocou, não achei esse café no mercado. Que cidade que você mora, Nina? Coloca aqui para mim, só para eu conhecer. E o Atério colocou aqui, que está sem som. Até aproveito. Vocês conseguem me ouvir e conseguem me ver perfeitamente? Coloquem sim ou não nos comentários, por favor. O Atério colocou que está sem som. Então, vamos aproveitar para fazer esse ajuste aqui, para eu entender se vocês conseguem me ouvir e ver. Respondi já, porque o café está associado a gastrite, que provavelmente vocês estão consumindo o pior café que existe, que é o café tradicional, o café extra forte ou o café premium, que é a mesma porcaria. Está no mesmo bolão. Ele só coloca o nome premium para chamar a sua atenção. Esse café é um café péssimo, tem pessoas consumindo nesse café, é da pior qualidade. Ficou sem som, agora voltou, agora sim. Ah, que bom, pessoal. Obrigado, Atério, por ter comentado, viu? Às vezes eu estou falando aqui, entendendo que as pessoas estão me ouvindo, mas não estavam. Obrigado aqui. Bom dia, doutor. Agora está normal. Que legal. Então, vamos lá. Várias pessoas aqui estão falando que estão ouvindo, que está tudo bem. Acho que foi só no TikTok que deu essa alteração e agradeço muito ao Atério que me trouxe essa informação aqui da minha comunicação com vocês. Então, olha que interessante. Comentei sobre o café, que é um ponto extraordinário. Poucos profissionais de saúde sabem sobre isso. Eu tenho esse conhecimento porque o nutricionista, ele não pode olhar só rótulo. Ele tem que entender desde a produção até esse alimento chegar dentro da sua célula. Então, é fundamental esse trabalho. E quero aqui, agora, ajudar a corrigir uma refeição que me colocaram ao vivo. Que foi qual? Qual foi essa refeição? Eu acho que era ovo mexido, fruta e ora pronomes. Então, vamos lá. Fruta, café da manhã, é bem-vindo para quem gosta. Ovo é bem-vindo para quem gosta. Não se sinta obrigado a comer ovo só porque te falaram que tem proteína, é nutritivo, é bom. Mas não é porque é nutritivo, é bom, que você é obrigado a gostar. E ora pronomes é um alimento, é um vegetal que ajuda seu intestino a funcionar. Assim como a alface, assim como a couve, assim como a rúcula. Ah, mas ele tem ferro. É muito pobre em ferro. O ferro dele se chama ferro não-eme. Ah, ele tem proteína. Os aminoácidos da ora pronomes, da planta ora pronomes, são muito fracos, muito pequenos para fazer você aumentar a massa muscular. Por que existe esse marketing todo? Porque, de novo, é o mundinho do like. O mundinho do like, ele ganha dinheiro inventando histórias e brincadeirinhas. E o foco deles não é a remissão como eu trago aqui para vocês. Então, como não tem este foco de remissão, tem o foco só de like, só de ganhar curtida, ele começa a inventar um monte de besteira para você clicar neles e para você mudar a história. O Reginaldo colocou, estou 5 anos sem tomar café e Coca-Cola. Fico feliz pela Coca-Cola, no caso do café, ninguém é obrigado a tomar. Eu gosto, muitos brasileiros gostam. Se você não gosta, seja respeitado, não permita que as pessoas o obriguem a consumir algo que você não gosta, no caso do café, acredito eu. E aí, eu vou trazer outra refeição aqui, vamos lá. Deixa eu colocar. Café da manhã. Frutas, almoço, arroz, feijão, brócolis e frango. Jantar, frutas. Uma alimentação que me parece, não sei, não estou vendo a quantidade nem a pessoa, me parece aquele caminho do paciente com câncer que acabou de receber o diagnóstico e segue a questão de que, se você está com câncer, você tem que comer mais fruta, verdura e legumes. Então, é muito importante lembrar que o grande aliado do tratamento do câncer se chamam carnes e boas gorduras. Os alimentos que você me colocou aqui não são ricos em proteína, exceto o frango. O restante, me parece que você está com uma alimentação pobre em proteína e isso é muito prejudicial. Não existe problema em comer carnes no jantar, não existe carnes, frango, ovo, outros alimentos proteicos no jantar ou outros alimentos proteicos no café da manhã, como o próprio ovo, se a pessoa gostar. Tá bom? Então, o Reginaldo colocou, estava me fazendo mal, né? Se faz mal para você, Reginaldo, respeite o seu corpo. Mas, normalmente, café tradicional faz mal para todo mundo. Viu? Café tradicional, café extra forte. Coisa ruim faz mal para todo mundo, talvez não só para você. E aí, vamos avançar mais um pouquinho. Várias pessoas participando, estou muito contente aqui com vocês. Vou falar um pouquinho mais rápido, porque tem bastante refeição. Frango grelhado no azeite. Maravilha! Ah, Alexandre, mas você fala que normalmente não é indicado cozinhar com azeite. Sim, não é indicado, mas não é proibido. Tá bom? Não ser indicado não significa que não seja proibido. Então, pode consumir com gergelim, as sementinhas branquinhas. Outro dia, eu estava atendendo a paciente em Portugal e ela tem um nome, sésamo. Olha que interessante. Gergelim, em Portugal, se chama sésamo. Aí, eu fui descobrir um termo novo de algo que a gente já conhece no Brasil. Sésamo é gergelim, em Portugal. Eu achei tão incrível isso. Brócolis, couve, flor, cebola roxa. Eu gosto de cebola roxa, ela é menos ardida, mais crocante. Tomate cereja. E aí, air fryer salada. Eu não entendi essa parte, mas vejo com bons olhos o frango. Só me chama a atenção dessa pessoa não comer arroz e feijão. Talvez, essa pessoa não coma arroz e feijão ou não coma arroz, tá tudo bem. Mas, tomara que ela não esteja com medo de arroz e feijão, achando que arroz e feijão é o vilão. Mas, fica aqui o alerta, fica aqui a opção. A Rosineide perguntando melhor café. Cafés que não trazem gastrite, esofagite, Rose, são os cafés gourmet especial. Os caputinos são alimentos, né? São pós ricos em açúcar, ricos em porcarias. Cafés da pior qualidade. Normalmente, não que seja proibido, mas a composição não é boa. O Reginaldo perguntando, e algo muito importante, porque nós já falamos de leite. Leite de caixinha não devia se chamar leite, viu, Reginaldo? Devia se chamar água branca encaixotada. Porque leite, de verdade, faz queijo. E leite de caixinha, normalmente, não faz queijo. E por isso, eu não indico leite de caixinha. Se a pessoa for consumir, pode ser o leite de garrafinha, ou o leite de saquinho, ou garrafinha que fica refrigerada, porque a garrafinha que fica fora da geladeira, também não é indicada. E aí, vamos avançar mais um pouquinho, outras refeições, vamos lá. Quero ajudá-los. E aí, a Célia perguntou, doutor, iogurte natural caseiro é permitido? Sim, para as pessoas que não têm alergia, ou não têm intolerância ao leite, não têm repulso ao leite, não vejo problema. Arroz, feijão, couve refogada, salada de acelga, tomate, beterraba e sardinha. Bem-vindo, né, se a gente tem o peixe, por sinal, o peixe é muito saudável, tem zinco que ajuda a funcionar a insulina, tem zinco que ajuda na imunidade, tem ômega 3, que é o ácido eicopentazainóico, que ajuda no processo inflamatório e nas dores do câncer. É muito importante a presença de peixe, em sardinha especial. E aí, vamos avançar mais um pouquinho, né, vamos avançar mais um pouco. Outra refeição, deixa eu compartilhar. Frutas, legumes, ovo, carne, aveia, água, às vezes bolacha, macarrão. Então, vamos dar um passo nessa parte de alimentos ricos em carboidrato, como bolacha e macarrão. Macarrão não é proibido, mas a gente precisa de uma dose. Bolacha, eu não indico nenhuma, seja bolacha de agruçal, bolacha recheada, cheia de resíduo de agrotóxico, farinha da pior qualidade, composição, uma presença de aditivos alimentares e outras porcarias mais. E aveia não tem necessidade das pessoas consumirem, exceto se você ama. Então, fuja desse mundo da aveia. O mundo da aveia fala que a sua vida só é melhor comendo aveia. É falso isso? Então, fique atento em relação a essa parte. E a Mary perguntou, qual o melhor suco a se consumir? A pergunta, na verdade, é outra. Será que suco é adequado para consumir? Eu sempre falo para os meus pacientes. Consuma frutas. Fuja de suco verde, que pode alterar a sua coagulação sanguínea em alguns pacientes e enche a barriga e não nutre vocês. Qual a ingestão de frutas o senhor indica? Não tem como indicar a ingestão de fruta, de carne, para um grupo de 20 mil pessoas, Rodrigo. Eu não consigo. É uma limitação que eu tenho nas lives. Mas, tem como eu falar para você comer todas as frutas, todas elas são permitidas, exceto o noni, que é uma fruta que cheira a queijo podre e pode destruir o seu fígado. Então, vamos lá. Mais refeições aqui. Mais refeições. Esse é bem legal. Olha que bacana. Dois ovos cozidos no almoço. Muito enjoada. Se a pessoa falasse que consumia, por exemplo, banana. Porque se a gente fala banana, talvez a pessoa não crie uma rejeição. Banana, ou maçã, ou mamão. E falasse para mim que está muito enjoada, a primeira questão que eu traria para ela é para de comer banana, para de comer mamão, para de comer ovo. Se você está enjoada comendo isso, por favor, não coma. Esse ponto é essencial. Se você está enjoada comendo qualquer alimento, pare de comer ele e converse com o seu nutricionista para ele mudar. Isso é muito importante. A gente trabalhar com o lado afetivo. Um lado de sensibilidade, de perceber aquilo que é adequado para você. Tá bom? Então, lembre disso. Foca nisso. Fica longe. E se a pessoa no almoço só come ovo, tem alguma coisa estranha. Porque existem outros alimentos. Existe o arroz, existe o feijão, existe a batata, existe a lentilha, existe cará, existe ano, existem vários alimentos, salada, legume, que podem fazer parte do almoço. Se estiver comendo só ovo, me parece ser algo estranho. Assim como é estranho as pessoas ficarem consumindo leite de amêndoa e leite de soja. Por sinal, não deveria nem se chamar leite, porque não vem de um mamífero, vem de uma planta. Então, eu sempre pergunto para as pessoas, por que estão consumindo leite de soja? Já contraindico leite de soja. O leite de amêndoa, eu não contraindico, mas eu quero entender o porquê que está consumindo. Esse ponto é especial. E a Maria Manuela, gratidão, doutor Alexander, por ser meu nutricionista. A Maria Manuela é de Portugal, é sempre estar aqui conosco, foi a minha primeira paciente em Portugal. Hoje eu estou com vários pacientes, fazendo acompanhamento comigo na Europa. Seja bem-vinda, Maria Manuela. Obrigado pelo carinho. A Giza, Doutor, bom dia. Qual seria uma boa farinha de trigo para fazer bães pelos caseiros? O foco não é boa farinha. O foco é reduzir carboidrato, porque não adianta... Olha que interessante essa comparação. Eu vou ler com calma aqui. Doutor, bom dia. Qual seria uma boa farinha de trigo para fazer pães ou bolos caseiros em casa ou seria melhor féculo a ver? Vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso trazer. independente de ser farinha de trigo, de trigo, féculo, aveia, tapioca, o que vocês quiserem de carboidrato. Vamos pensar no seguinte. Vocês são Ferrari. Vocês têm um carro extraordinário para o corpo de vocês. Ele funciona muito bem. Se você vai num posto de gasolina e fala assim, Frentista, me vende o melhor aditivo para eu colocar no meu carro. Ele vende para você. É muito fácil. Na internet está cheio de pessoa também falando o que é melhor farinha, o que é melhor féculo ou melhor aveia. Está cheio. Está um monte. Isso aí está espalhado a roto. Aí essa pessoa te divulga a melhor farinha, te divulga a melhor aveia, a melhor féculo e o frentista oferece o melhor aditivo para você colocar no seu carro. Aí você coloca. O seu carro vai andar bem? Não. Por que ele não vai andar? Porque você precisa de, no caso do carro, 40 litros de um bom combustível, 40 ou mais de um bom combustível. Não importa o aditivo que você coloca. Então, não adianta as pessoas saberem o que é uma boa farinha se ela não fez o básico ainda. Entendeu, Giza? Então, não funciona isso. Enquanto não houver uma adequação do consumo de carboidrato, proteína e gordura, as pessoas vão jogar dinheiro fora. O Reginaldo colocou aditivo só para gastar. Só vai gastar. A pessoa, entre aspas, poderia até viver sem farinha, sem aveia, sem fécula. Isso não vai trazer benefício. Eu entendo que tem um lado afetivo, mas não adianta eu falar de farinha se não entender que tem que mudar toda a alimentação. Não vai resolver. Em uma semana após o químio, os efeitos colaterais são terríveis. Tudo que eu comi não cai bem. O que fazer? Uma das coisas principais é continuar, Zé. A primeira vez que você está aqui acompanhando o meu conteúdo e a sugestão. Gengibre pode ser, para muitas pessoas, um alimento que alivia essas sensações de enjoo do paciente. Bom dia, doutor. Consumir embutidos, mito ou verdade? Não sei qual é a pergunta. Você colocou consumir embutidos, mito ou verdade, eu não sei qual é a pergunta. Vamos avançar mais um pouquinho. Como junto, café da manhã, chia e aveia. Por quê? Eu entendi que a Márcia consome chia e aveia no café da manhã. Mas por quê? E ela consome leite de amêndoa. Por quê? Estou no processo de quimioterapia, não foi recomendado comer nenhuma proteína animal, nem derivados do leite. Betinha, eu não mudo, não dou canetada em relação à orientação de colegas. A minha live não tem essa intenção. Eu sempre falo para você, meus pacientes consomem proteína do leite e da vaca estão chegando em remissão. Leite pasteurizado de garrafinha? Bom, depende. Se for leite pasteurizado de garrafinha que fica na geladeira, sim. Se for aquele que fica fora da geladeira, não. Por quê, Alexander? Porque o fora da geladeira tem substâncias que conservam ele. O que fica na geladeira, não. Por isso que eu não indico esses que ficam fora da geladeira. Então, deixa eu pegar mais outra questão. Dá para eu ler por aqui que acho que vai ser melhor. Almoço, verdura, legumes, frango, peixe, laranja. É bem-vindo, né? Frango não tem hormônio. Fico feliz das pessoas estarem mais abertas a isso. Café da manhã, em relação ao que eu já comentei, né? A pessoa consome leite de amêndoa, chia, aveia. Eu não entendi por que consome. Eu sempre faço esse questionamento para entender se isso foi empurrado por alguém ou se é afetivo. Arroz, feijão, carne de panela com batata, salada de rucla, carne de boia bem-vinda, carne de boia ajuda no tratamento do câncer. Suplemento da marca X no lugar do leite. Seria melhor? Não. Não seria talvez nem melhor o leite nem o suplemento que você está tomando. A gente precisa mudar toda a alimentação. Suplemento é como aditivo. É algo que precisa acrescentar aquilo que você faz na alimentação. Se a alimentação sua está ruim, suplemento que você está tomando não vai resolver. Não é um dos melhores. E também o leite também não vai resolver. Tá bom? Então, a mensagem especial de hoje era essa. para que a gente possa cada vez mais avançar nesse tratamento. Aqui são dicas de situações que você vive. Por isso que eu sempre peço para colocarem as refeições. E eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação. E aproveito para ler uma das perguntas aqui. Bom dia, doutor. Eu tenho úlcera no estômago. O que pode usar? Me chama no particular. Úlcera não é brincadeira. Úlcera é uma gastrite muito avançada. Você já está perfurando o estômago seu. É muito grave o úlcera no estômago. Tá bom? Me chama no privado. E a mensagem de hoje era essa. Tá bom, pessoal? Quero agradecer aqui a participação. Quero agradecer vocês nesse momento para que a gente possa cada vez mais avançar. Isso que vocês comem é suficiente? Não sei. Eu sei que a intenção da live é melhorar a qualidade daquilo que vocês fazem. Se é adequado ou não, a gente precisa avaliar individualmente. Tá bom? Obrigado aqui pela participação. E a gente continua nas redes sociais. Lembrando que você que está aqui comigo, essas informações são para agregar a nossa saúde. Não servem para substituir a orientação do seu médico ou nutricionista, de forma alguma. E também, se você quer avançar no seu tratamento, que informações mais intensas, né? Eu ia falar melhores, mas mais intensas para o tratamento do câncer, eu faço o convite para você se inscrever no meu evento Jornada Imunidade em Alta no Câncer, que é muito especial e é muito importante. Aqui eu tento tirar as porcarias que as pessoas colocam, mas lá a gente consegue agregar mais valor, porque eu vou falar diretamente com quem está interessado no câncer e quem deseja realmente a remissão. É só clicar no link da Bill e você fará parte do meu grupo, do meu contato. As pessoas que querem outras informações, como consulta, como acompanhamentos personalizados, mandem uma mensagem no direct, porque o meu conselho não permite eu falar valor de consulta em lives. Tá bom? Obrigado aqui pela participação e a gente continua em contato aí durante a semana. Forte abraço.